Música Olha lá, um gavião grandão lá, olha lá pessoal, olha lá, olha o tamanho desse gavião que está ali, olha Bem aqui na nossa direita, ele vai voar, olha aí, olha o tamanho, olha aí, olha aqui, esse já é bem grande Então, já vê que são grandes, não são pequenos, são os gaviões diferenciaram o tamanho, já conseguem pegar uma árvore de 2kg, 3kg até mesmo Aqui, olha, é a massa, quase que está dando para ir na cachoeira tomar um banho, e aqui o riozinho, o rio não é muita queda Aqui já é a parte onde tem a, bom, aqui é Dona Espeiro Cachoeiro, seja o bem-vindo É Bona, Bona Espeiro Cachoeiro Boa esperança, acho que é italiana Olha, daqui tem uma visão legal lá na frente, olha lá Sempre uns chapadões aí, olha, nós estamos vindo lá daquela reserva lá onde tem o Morro da Baleia, né Morro da Baleia Na direção da BR aqui, que nós viemos, até chegar aqui a centrada Pegar aquela, que é a 239? É a 239 ali, a GO 239, que passa bem na frente ali Então nós viemos ali 239, vai até Colinas do Sul Vai até Minasul Vai até Minasul Isso, e Edilândia Hã? E Edilândia também, a placa lá também, vai até Edilândia Aquela cidade, tem o minério também, pegando para a esquerda, né? Sim É, por lá também vai para a 070, mas aqui é outro acesso da GO 239 Então aqui nós andamos aqui 10 minutos, mais ou menos, cerca de 5 quilômetros O testado não é muito rápido, né? Dá para ir devagarzinho E chegamos lá no Morro da Baleia Então vale a pena muito E a área da... A área de preservação da APA, né? A área da APA, né? A área da APA, onde realmente ele está a placa Falando sobre todas as particularidades aí da... Essa região do Cerrado do nosso Brasil Dessa chapada do nosso Brasil aí E aí